OUVE, Ó DEUS, O MEU CLAMOR Atende a minha oração Desde o fim da terra aclamarei a ti Quando o meu coração estiver Desmaiado Leve-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas Pois tu, ó DEUS, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o teu nome Prolongarás os dias do rei E os seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim cantarei louvores ao teu nome Perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Que assim seja Graças a Deus Obrigado Para pagar os meus votos de dia em dia Para pagar os meus votos de dia em dia Para pagar os meus votos de dia em dia